Antes da bola rolar, as jogadoras se alongam. Preparação necessária para suportar os 40 minutos de partida. Sempre estar se preparando para na hora do jogo não ocorrer nenhuma lesão. Estratégias importantes para as equipes que buscam bons resultados. Na segunda fase da Copa Record de Futsal Feminino, no primeiro confronto, o show a parte para o ataque. Quando a vitória parecia garantida, Catanduva reage e leva a melhor de virada. O show a quatro, Catanduva nove. O show está de parabéns, porque tem que melhorar mais o trabalho, a gente tem que fazer mais voluntário. Situações difíceis de jogo, quando sai para a cara de verso. Então precisa de um pouquinho de controle emocional, posse de bola, até conseguir equilibrar o jogo e fazer os gols. Na segunda partida, o time da casa conta com o apoio da torcida. No primeiro tempo, as goleiras não têm muito trabalho. Já na etapa final, o clima em quadra fica tenso e uma confusão termina com a expulsão do técnico de Severínia. Infelizmente, foi um momento de descontrole. O jogo vinha bem, tranquilo. Para a alegria geral dos torcedores, Potirendaba derrota Severínia por 4 a 3. A equipe foi bem agarrida, fez o esquema tático que a gente tinha armado. Eu sabia que o time delas era bem mais leve que o nosso. No caso, então eu armei um time mais defensivo para jogar nos contra-ataques e deu certo. A última disputa reservava mais lances. Palestina e Cedral mostram o entrosamento. O jogo fica equilibrado, mas Palestina se supera e vence Cedral por 3 a 2. A gente deu um passo muito importante para a próxima fase da Copa TV Record. O time está de parabéns, todo mundo se esforçou. Acredito que a gente vai agora para a Olímpia e tentar vencer a Olímpia para poder se classificar. Com o resultado, os times vencedores garantem 3 pontos na classificação. Mas dessa vez, mesmo quem perdeu ainda pode se recuperar. Nessa fase, as equipes têm pela frente mais um jogo.